Fala galera, eu sou o Matheus e neste vídeo eu vou falar do fundo imobiliário CVBI11. É um fundo bem interessante, a última vez que eu falei dele, se eu não me engano, foi em 2021 e ele está merecendo uma nova atualização, porque na minha opinião, de dois anos pra cá, ele melhorou bastante. E bem, se você é novo por aqui, eu falo de investimentos que focam no longo prazo e não gosto de ficar rolando, geralmente eu vou direto ao ponto. Se você gosta de conteúdos assim, já o convido, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo como esse. E bem, eu vou levantar aqui todos os pontos positivos e negativos do fundo imobiliário pra ver se ele está valendo a pena. Logo de cara, vimos que o fundo paga bem, afinal no último ano ele entregou um dividend yield de 14,18%. É de se esperar, já que o CVBI11 é um fundo imobiliário de papel e atualmente ele está sendo negociado a R$89,13. E se a gente compara isso com o seu valor patrimonial, que atualmente está em R$93,86, temos aí um desconto de aproximadamente 6%. Contudo, se a gente comparar com o valor dele de um ano atrás, ele estava sendo negociado a pouco mais de R$100,00. Ou seja, um desconto de aproximadamente 12%, com mais daquele 6%, temos aí um desconto de aproximadamente 18% se a gente compara o valor dele de um ano atrás com o valor patrimonial dele atualmente. E já temos aí dois excelentes pontos positivos. Ele está descontado e está entregando um bom dividendo. E vendo algumas características gerais, temos que ele teve seu início em julho de 2019, é gerido pela VBI Real Estate e administrado pela BRL Trust, que cobra uma taxa de administração de 1,05% ao ano sobre o valor de mercado do fundo imobiliário. Sendo que esse percentual aqui, de 1,05%, está incluído a taxa de administração e também a taxa de gestão. E na minha opinião, essa taxa está extremamente tranquila. Vamos ver então a liquidez do fundo imobiliário, ou seja, quantas negociações ele possui e logicamente a sua rentabilidade frente ao IFIX. Para quem não sabe o que é o IFIX, é o índice de fundos imobiliários. E na minha opinião, para um fundo ser bom, ele tem que ao menos superar o IFIX. E comecemos olhando a liquidez. Veja que o fundo atualmente tem quase 70 mil cotistas. Logicamente, ele possui uma excelente liquidez. Eu sempre gosto de olhar o volume médio diário de negociação e veja que em todo esse período de 2022 até 2023, ele está com volume financeiro médio negociado diariamente superior a 1 milhão de reais. Eu marquei isso aqui para você ver que está superior até mesmo a 1,5 milhão de reais. Ou seja, muitas pessoas comprando cotas, muitas pessoas vendendo cotas. Se você quiser fazer qualquer um dos dois, você consegue fazer isso de forma extremamente rápida. E aqui a gestora colocou esse gráfico para a gente. Esse que eu estou marcando aqui é o valor da cota ajustados pelo rendimento que o fundo imobiliário entregou. E aqui embaixo, esse cinza aí, é o CDI. Então veja que o fundo imobiliário vem sim superando o CDI. Mas eu não gosto de olhar, não gosto de comparar um fundo imobiliário com o CDI. Eu gosto de comparar o fundo imobiliário com o IFIX, porque é o índice de fundos imobiliários. Veja aí, entrei lá dentro do status investe, coloquei aqui diário, coloquei para incluir os dividendos, coloquei aqui igualar a série histórica, porque o fundo imobiliário teve seu início em 2019. E o IFIX é lá de 2011, 2012. Então veja que desde o início do fundo imobiliário, ele vem sim superando o IFIX. E aí já temos mais dois pontos positivos. Boa liquidez e superando o IFIX. E um dado agora que eu quero entrar, que particularmente eu gostei bastante, é da estratégia de investimento desse fundo imobiliário. E posteriormente a gente vai entrar na carteira dele. E olha que estratégia interessante. Ele busca CRIs com baixo risco e rentabilidade atrativa, sendo 100% dos CRIs com garantia imobiliária e carteira composta por diversos ativos que recompõem a inflação. Ou seja, são indexados a inflação mais uma taxa prefixada para a gente receber mais do que a inflação. E olha outra coisa interessante. Diversificação entre região geográfica, crédito e segmento imobiliário. Isso logicamente vai diminuir o risco desse fundo imobiliário. Então vamos ver a base da estratégia dele. Diversificação por segmento reduzindo os riscos setoriais. Afinal ele tem CRIs do segmento de shopping, tem CRIs do segmento residencial, tem CRIs do segmento de loteamento e todos esses outros que você está vendo aí na tela. Se der algum problema, por exemplo, com shopping, está tranquilo porque ele possui exposição em outros tipos de setores. Outra coisa interessante, olha só, máximo de 10% do patrimônio líquido do fundo imobiliário por ativo imobiliário. Porque se acontece alguma coisa com algum ativo em específico, ele também continua tranquilo porque ele possui diversos outros. Máximo de 25% do patrimônio líquido do fundo para ativos subordinados. Isso aqui em CRI é o grau mais arriscado de CRI. Então veja que ele limita esse risco em 25% do patrimônio líquido do fundo. Temos aqui também até 25% do patrimônio líquido do fundo alocado em uma única região metropolitana. Porque se acontece alguma coisa com aquela região, também continua tranquilo, ele está exposto em outros locais. Vamos continuar. São Paulo é a única cidade que poderá chegar a 100% do patrimônio líquido do fundo. E para fechar a estratégia dele, baixo risco na composição do portfólio. Então você pode ver que ele utiliza isso aqui tudo para diminuir o risco do fundo imobiliário. Isso logicamente é bem benéfico para o cotista. Quanto à sua carteira de investimento, atualmente temos 81% alocados em CRIs. Afinal, isso aqui é um fundo de papel. Temos aqui fundos imobiliários que pegam aproximadamente 5%. Temos aqui outras operações que pegam aproximadamente 11%. E temos aqui um pouquinho em caixa atualmente de 2%. Vamos então aprofundar a respeito dessa carteira e logicamente comparar com a estratégia do fundo imobiliário para saber se ele está seguindo a estratégia que ele mesmo colocou. Vejamos aqui distribuição por diversos segmentos da economia. Conforme você está vendo aí na tela, isso aqui faz parte da estratégia do fundo. Olha só. Distribuição geográfica está exposto aí em vários estados, com predominância em São Paulo, que pega aproximadamente 44%. Também está bem de acordo com a estratégia do fundo. Vejamos aqui então a quantidade de ativos que ele possui em carteira. E um dado bem interessante que eu quero destacar é que a gestora já fez um favor aqui para a gente de separar, olha que interessante, de separar os CRIs de acordo com cada setor. Nesse caso aqui, estamos vendo os CRIs do setor residencial. São todos esses que você está vendo aí na tela. Aqui embaixo, CRIs do setor de loteamento. São todos esses que você está vendo aí. Depois temos aí de varejo, temos educacional e temos também escritório, temos também multipropriedade, temos aqui outro tipo de CRIs. Particularmente falando, eu gostei bastante disso aqui. Temos aí a logística, infraestrutura, CRI de energia, temos aí CRI de shopping. Então você vê que o fundo imobiliário realmente é bem diversificado e é bem transparente. Particularmente falando, eu gostei bastante desse relatório gerencial. A gestora está de parabéns. E os fundos imobiliários, olha que o fundo possui participação, são esses quatro aí que você está vendo na tela. O fundo atualmente possui participação em quase 50 ativos. Também seguindo a estratégia do fundo de diversificar a sua carteira. Vamos então aqui continuar. Vou começar olhando a distribuição por LTV. Eu gosto de chamar o LTV de risco por garantia. Quanto maior for esse percentual, maior é o risco do fundo imobiliário, porque menos garantias os CRIs possuem. E vejamos que aproximadamente 15% possui um LTV de 76% a 90%, ou seja, poucas garantias. E se eu levo em consideração essa pequena parte aqui em cima, de 66% a 75%, temos também apenas 15%, ou seja, apenas 30% que tem um risco, vamos dizer assim, muito alto, porque tem poucas garantias. Então também está seguindo a estratégia do fundo imobiliário. Quanto à distribuição por vencimento, temos aí que 63% desses CRIs e outras operações vão começar a vencer de 2030 em diante. É um longo horizonte de tempo para a gente ficar recebendo bons dividendos do fundo imobiliário, que tem como principais indexadores o IPCA, que pega 87%, e o CDI, que pega aproximadamente 13%. Lembrando que o fundo imobiliário não vai entregar apenas o indexador, ele vai entregar o indexador mais uma taxa pré-fixada, ou seja, mais do que o IPCA, porque você viu, é uma estratégia do fundo imobiliário, e ele vem fazendo isso, ele vem seguindo a risca a sua estratégia. Quanto à sua rentabilidade, a sua distribuição por cota, temos aí que no último ano ele entregou uma média de R$1,05 por mês por cota, chegando a ficar com dividend yield um tempo atrás de 18%, de 17%, atualmente está um pouco menos, né? Vimos aí lá no início do vídeo que ele atualmente está com dividend yield de 14,18%, e na minha opinião, esse dividend yield aqui vai aumentar, porque conforme a gente viu, a maioria dos CRIs do fundo imobiliário estão expostos ao IPCA, que é o nosso principal índice de inflação aqui no Brasil. E veja, estou aqui dentro agora do relatório de mercado, é uma expectativa do mercado publicada pelo próprio Banco Central, temos aqui a expectativa do IPCA para 2023. Um tempo atrás, quatro semanas, estava 5,36%, e atualmente o mercado já espera uma inflação de 5,78%, ou seja, uma inflação maior. Em 2024, a mesma coisa, esperava-se 3,70%, e agora a gente já espera 3,93%. Caminhando aqui, 2025 a mesma coisa, 2026 a mesma coisa. Ou seja, o mercado está esperando uma inflação cada vez maior, e na minha opinião, eu acredito que vai ficar bem acima desse 5,78%. E ficando acima desse percentual e a inflação começando a subir, o CVBI11, assim como os outros fundos imobiliários de papel, vão começar a entregar um dividendo maior. E aqui, eu sempre gosto de levantar no final do vídeo os pontos positivos e negativos, né, para a gente chegar na tomada de decisão, para saber se o fundo imobiliário está valendo a pena. Mas olha só que interessante, o que a gente tem do CVBI11? Primeiro, ele possui uma boa liquidez. Se der algum problema, você consegue comprar e vender ele de forma rápida. Temos aí também que ele vem sim superando o IFIX, tranquilamente, né? Ele vem superando o IFIX. Temos aí que ele é bem diversificado em quase 50 ativos. Temos também que ele possui uma ótima estratégia de investimento, particularmente falando, eu achei aquela estratégia bem interessante. Vai proteger o cotista e vai buscar rentabilizá-lo. Eu gostei bastante. Temos aí um dividend yield superior a 14% e a gente está esperando uma inflação maior. A inflação subindo, eu acredito que esse fundo aqui, como outros fundos imobiliários de papel, vão começar a entregar um dividendo maior e o valor da cota vai aumentar. Pelo menos isso foi o que aconteceu no ano passado, porque as pessoas veem aí uma coisa aumentando e taca dinheiro ali. Então é bom a gente aproveitar na baixa, porque atualmente o CVBI11 está com aproximadamente 6% de desconto. Mas e isso quando a gente compara com o seu valor patrimonial? Porque se a gente compara com o valor dele um ano atrás, vimos aí um desconto de aproximadamente 18%. Por isso que, na minha opinião, lembrando que é a minha opinião e não é recomendação de investimento, mas na minha opinião, o CVBI11 vale a pena e acredito eu que estamos em uma excelente oportunidade. E você, o que achou do CVBI11? Vale ou não vale a pena? É isso, fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.